Só pra contrariar Não desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Eu não fui mais na padela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei Contrariei E acho que dê um bico na canela Desprezando o que todo mundo zela Como trufo, joia, escultura ou tela Contrariei Eu fiz amor com ela Contrariei Contrariei Sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei Revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é você Só pra contrariar Eu não fui mais na padela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Só pra contrariar Eu não fui mais na padela Só pra contrariar Não, eu desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Ela ainda é dozema Não diga Só pra contrariar Só pra contrariar Eu não fui mais na padela Só pra contrariar Eu desfilei na portela Olha aí Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Só pra contrariar Eu não fui mais na padela